Sejam bem-vindos! Vamos conversar sobre como avaliar a hipoperfusão ou choque à cabeceira do paciente. Enquanto você avalia o paciente, há quatro indicadores de choque à cabeceira aos quais você deve prestar atenção. Outros, como lactato e ultrassom à cabeceira, são úteis, mas como sua disponibilidade e tempo de aquisição variam dramaticamente, vamos nos concentrar em quatro indicadores de choque facilmente disponíveis à cabeceira, ou seja, perfusão decidual inadequada. Esses quatro itens são frequência cardíaca e pressão arterial, alterações do estado mental diferentes do normal para um paciente, enchimento capilar nas extremidades e produção de urina ao longo do tempo. Normalmente, pensamos que os pacientes com pressão arterial inferior a 90 mmHg estão em choque. A hipotensão é preocupante para o choque, mas é um resultado tardio. Ao avaliar o sistema cardiovascular, usar tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial é mais sensível e mais capaz de detectar um paciente que está em choque precoce. O termo para usar a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca juntas é índice de choque. Pega a frequência cardíaca e divida-a pela pressão arterial sistólica. Nesse caso, corresponde a 100 dividido por 90, que é igual a 0,9. Com o índice de choque, a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica, de um ou mais, é preocupante para um sistema cardiovascular sob estresse e choque precoce. Portanto, sempre reserve um tempo extra para pensar sobre esses pacientes e coletar mais informações. Para avaliar o estado mental, pense na escala AVDS. Se o paciente estiver alerta e na linha de base, isso é um bom sinal. Qualquer outra classificação na escala AVDS, verbal, dor ou não responsivo é preocupante e você deve perguntar ao paciente e aos membros da família se este é seu estado mental normal e nível de consciência. Se esse nível de consciência for novo, pode ser um sinal de que o cérebro não está obtendo seu fluxo sanguíneo normal e está hipoperfundido, o paciente pode estar em choque. Também devemos examinar as mãos e os pés. Um resultado normal seria mãos e pés quentes com um enchimento capilar de menos de 2 segundos. Se as mãos e os pés estiverem frios ou o enchimento capilar for superior a 4 segundos, é preocupante que as extremidades do paciente não estejam obtendo seu fluxo sanguíneo normal e o paciente esteja em choque. Finalmente, quando um paciente está recebendo fluidos IV para ressuscitá-lo, é normal medir a produção de urina de 1 ml por kg por hora ou mais. Se monitorar a produção de urina por pelo menos 30 minutos e a produção de urina for inferior a 0,5 ml por kg por hora, isso é um sinal de que os rins e seu paciente podem estar apresentando fluxo sanguíneo baixo devido ao choque. Lembre-se de monitorar isso ao longo do tempo para procurar qualquer melhora ou piora. Em resumo, 4 sinais úteis de choque à cabeceira para a COVID-19 e outros pacientes são uma frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica, muitas vezes chamada de índice de choque de 1 ou mais, uma mudança no estado mental, mãos e pés frios ou um enchimento capilar superior a 4 segundos e débito urinário inferior a 0,5 ml por kg por hora medido durante pelo menos 30 minutos. Muito obrigado! Obrigado!